Senhoras e senhores, voltando aqui com dessa vez um vídeo muito polêmico e que vai dar muito o que falar, eu tenho certeza disso rapaziada, por quê? Porque o senhor Urs Kalesinski trouxe a informação de que o feedback dos árbitros pra ele a respeito do seu braço, é que o seu braço já está compatível com o seu físico galera, isso mesmo, os árbitros chegaram pro Urs e disseram assim ó Véi, sinceramente eu não acho mais que teu braço é um ponto fraco, eu acho que já está proporcional ao físico, acho que já está compatível e agora você tem que trabalhar especialmente nas costas De acordo com essa informação, o Urs ele está muito, muito, muito confiante pra esse Arnold Kalesinski e ele vai de cara confrontar o Ramon pra ver o que é que vai faltar dessa vez Porque o braço ele conseguiu corrigir, então ele acredita que pode brigar diretamente com o Ramon no duplo bíceps de frente, o peitoral de lado ele também acha que tem chance O abdominais de coxa ele acha que vence e a grande questão pra ele seria somente o duplo bíceps de costa E a partir daí, ele também vem sendo a pose clássica favorita, em tese na cabeça do Urs, haveria um confronto aberto pra ver quem venceria o título do Arnold Ohio 2024 Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, por isso eu convido você a assistir até o final E antes de mais nada, deixa um like aí pro Igão, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, me ajuda a bater 80 mil inscritos Se você quiser seguir meu Instagram, tá passando aqui embaixo, é o arroba IgorKpro, tem o link na descrição Agradecer a vocês também por usarem meu cupom ICANAGROF, muito obrigado demais, fortalece demais o Igão Vocês não sabem o tamanho da importância de tudo isso, assim como o Namit Então se você usa meu cupom NAGROF, Namit, fica aqui, meu muito obrigado Se você ainda não usa, use pra dar aquela moral pro Igão, fechou? Galera, vamos lá então que tem muita informação pra gente nesse vídeo aqui Primeiro eu preciso pausar aqui pra contextualizar vocês Quem acompanha meu canal, quem é mais antigo aqui no canal Sabe que a gente vem acompanhando o Urs e os seus treinos há bastante tempo Dentro de tudo isso, a gente sabe, a gente percebe ali algumas ideias que o Urs tem Que ele considera o suficiente pra melhorar seus braços E que ele é um cara extremamente dedicado e engajado nisso daí Então, desde sempre ele acreditou que o braço dele era um ponto fraco E realmente era Porém, no ano passado foi dito pra ele Que o braço dele já chegou a um tamanho compatível Dentro daquilo que o seu físico espera Que o seu físico precisa, tá? Porque o que que acontece? O Urs, ele é um cara que ele não é aquele cara gigantesco Tipo o Ramon Então ele não precisa ter os braços do Ramon Pra que o braço fique proporcional ao shape dele Não, o braço dele naturalmente vai ser um pouquinho menor Porque ele realmente é de uma pegada mais slim E ele aposta muito mais na estrutura Ser tão largo quanto o campeão E outras características que o poderia levar A vencer a Classic Physique, tá? Dito tudo isso, galera O que que acontece? No ano passado nós tivemos o Arnold Classic E o Urs Calecins que ele adoeceu Ele chegou lá no Arnold do Aque Passou um ou dois dias internados E ele só veio falar sobre isso Depois do Arnold Classic Inclusive, ele também trouxe um feedback De que os árbitros falaram pra ele Que se ele tivesse entregado Nas prévias, o shape que ele entregou Nas finais Ele teria vencido o Arnold Classic Ele teria chances de vencer Coisa que a época a gente ficou sem entender, né cara? Véi, dentro das imagens, dos vídeos E tudo que a gente viu Não parecia nem um pouco Que o Urs estava sequer perto do Ramon Quem dirá a possibilidade de vencê-lo Mas segundo o Urs Esse foi um feedback trazido pelos árbitros E a gente tem que levar em consideração O que ele está falando Não tem o que fazer Então assim A gente vem de um cenário em que o Urs Estava tendo chances contra o Ramon Passou-se o tempo Chegou o Mr. Olimpia Chegou o Mr. Olimpia O Ramon com uma evolução insana Parece ter se distanciado ainda mais Do seu Urs Kalesinski E aí é que chega a parada do braço Rapaziada Que é nesse momento aqui Ele está fazendo treino de braço E ele vai fazer um tríceps no pule aqui Antes disso ele tem falado Galera, eu sempre apostei muito nos braços Eu aprendi ao longo da minha carreira Que não é porque você vê o Coleman fazendo alguma coisa Que aquela coisa vai ter a mesma serventia pra você A gente tem exemplos aí De caras que treinavam completamente diferentes Como é o caso Aí ele cita o Frank Zane Cita o estilo de treino do Dory Yates Cita o estilo de treino do Ronnie Coleman Do Jay Cutler Querendo mostrar que Existem vários caminhos Pra atingir o teu objetivo Então pra você conseguir melhorar o braço Não existe só um caminho Não é só por aqui Você pode ir por aqui Você pode contornar por aqui Até que você consiga atingir isso aí Então ele estava meio que trazendo essa vertente De que cara Muitas vezes você fica só procurando O que é melhor pra fazer E deixa de fazer Então faça Vá pra dentro da academia Gaste toda a sua energia Se dedique bastante Até o momento em que ele chega nessa parte aqui Ele está explicando sobre esse tríceps No pule com barra reta E aí ele surpreende com isso aqui Observe a legenda Eu vou aumentar um pouco aqui Depois eu traduzo pra vocês Com aquela tradução da rua nossa Fechou? Se liga e preste atenção na legenda Vou voltar um pouquinho Porque aqui ele já começou Um truque pra esse exercício Pegaram aí rapaziada Então o que é que ele diz aqui Vou até voltar de novo Pra gente não ficar perdido Ele termina o tríceps pule E ele diz o seguinte Um truque especial pros braços Nesse exercício aqui E aí é que ele diz Porque depois de 12 anos Com braços ruins O feedback dos atros Pra mim Foi de que O braço já estava Bem Bem encaixado no meu corpo Aqui ele diz o seguinte Finalmente veio o feedback do juiz Os braços agora Cabem no seu corpo Isso significa o que? Os braços agora estão compatíveis Com o restante dos músculos do seu corpo Então Segundo o Urs Esse aqui é um feedback Trazido pelos atros Tá galera E em que isso implica No confronto contra o Ramon Implica no seguinte O Urs ele confia muito Que ele pode vencer A pose clássica favorita Então ele tem ali Uma tranquilidade De que ele vai vencer Essa pose De que ele vai vencer Também o abdominais e coxa Sobrando ali Duplo bíceps de frente Peitoral de lado E duplo bíceps de coxa Ou seja Ele tem 3 poses Pra tentar se aproximar do Ramon E vencer uma Pra ganhar superioridade E quem sabe Vencer o Arnold Classic Só que aqui A gente tem uma grande questão Que a gente precisa discutir E agora eu vou trocar a tela Pra vocês verem Porque a gente vai ver Isso aqui agora Eu separei algumas poses aqui Pra gente entrar nessa discussão Porque é muito válida Tá galera Aqui a gente tem Um duplo bíceps de frente E a gente percebe o seguinte É verdade que a pose do Urs Ela é muito bonita Eu particularmente Considero essa pose aqui Uma belezura Cara Pra mim Tá tudo muito bem encaixado Na minha concepção Ainda caberia um pouquinho Mais volume de braço aqui Sinceramente Me agradaria um pouco Mais volume de braço Eu realmente acho Que caberia mesmo aqui Especialmente um pouco Mais de tríceps Pra deixar mais evidente Porque velho Eu acho que braço É um grupamento muscular Que é um dos principais Quando a gente trata De um fisiculturista Cara Não é muito comum Você olhar pra um fisiculturista Pra um bodybuilder E ele ter o braço ruim Não Na minha cabeça Isso não encaixa muito bem Não casa muito bem Sendo assim Eu acredito que O feedback Deveria ser dado Pro Urs Quando ele conseguisse Melhorar um pouco mais Não nesse momento aqui Aqui pra mim Ele ainda não tem Um braço compatível Com todo o restante Do físico dele Especialmente No duplo bíceps de frente Que é extremamente bom Na minha concepção E aí a gente cai no problema De que quando ele enfrenta O Ramon Fica ainda mais evidente A diferença de braço Porque percebam Quando a gente trata De proporção É o desenvolvimento Do grupamento muscular dele Pro corpo dele E não o desenvolvimento dele Comparado ao do Ramon Não funciona assim Funciona da seguinte forma Como é o braço do Ramon Pro físico do Ramon E como é o braço do Urs Pro físico do Urs Então Quando eles se confrontam Por mais que segundo os árbitros Proporcionalmente Pode estar bom Ainda assim Existe uma diferença colossal Aqui no braço No antebraço A gente não sabe Até que ponto O árbitro vai levar Isso em consideração Mas quando a gente Olha a pose por inteiro A gente identifica Menos necessidades No Ramon Do que no Urs Porque vejam As pernas dos dois aqui São muito boas Bem separadas Bem profundas Com bom volume de quadríceps Uma boa profundidade De separação Um bom volume de adultor Com bom volume de panturrilha Quando a gente chega na cintura A cintura do Ramon É mais fina Mas a cintura do Urs Não chega a ser ruim Gritando Especialmente porque Ele é um mágico nas poses Quando a gente chega Em desenvolvimento de dorsal O Urs Ele parece ter um pouco mais aqui Devido a esse abaulamento Esse arredondamento das costas Mas o Ramon Não tem ruim Você pode até dizer Que talvez não esteja No mesmo nível Mas o Ramon Também tem um baita desenvolvimento E quando a gente chega no braço A gente tem um puta braço Fudido no Ramon Enquanto a gente tem um braço do Urs Que você para e olha assim Porra velho Talvez não esteja compatível Aqui ainda não Então essa pose aqui Gera mais dúvida No volume de braço do Urs Do que numa possível necessidade Dorsal do Ramon Mas é aquela coisa Essa pose aqui O Urs Ele acredita que ele pode vencer Porque ele se assemelha Muito mais ao Sebum Então ele vai na confiança De vencer abdominais e coxa E pose clássica favorita E de realmente concretizar Sua vitória No duplo bíceps de frente Por que? Porque o abdominais e coxa Eu até separei aqui O próprio Tyler Manuel Ele já deu de feedback Que o Ramon perde pro Sebum Naquela pose Devido a estrutura E a estrutura O Ramon não vai conseguir mudar Sendo assim O Ramon vai ter que ter Um encaixe perfeito De abdominais e coxa Pra tentar mudar Essa ideia na cabeça do Tyler E outra coisa Que se soma a isso aqui É que o confronto com Sebum É outra coisa Uma coisa O confronto com o Urs É outra coisa E dentro de estrutura A estrutura do Urs Realmente se assemelha Ao Sebum No abdominais e coxa E é por isso que o Urs Ele é tão confiante Que pode vencer essa pose Agora A grande questão Tá aqui cara Essa pose aqui Que realmente é uma pose Significativa Pro fisiculturismo Ela é uma pose Que o Ramon tem uma diferença Muito grande Do quando comparada ao Urs Especialmente quando ele tem Um bom encaixe aqui de femoral Porque o glúteo do Ramon Fica muito marcado Assim como do Urs O femoral do Ramon Fica muito marcado Assim como do Urs E o Ramon Ele tem um desenvolvimento Muito, muito, muito melhor Do que o Urs Na região das costas E também em região De ombro e braço Percebam como o Ramon Ele tem muito mais volume De ombro, de braço De antebraço E da dorsal em si Desde trapézio, músculo escapulado E tudo que compõe a pose De duplo bíceps de costas Na região do tronco Então o Ramon Ele tem uma pose Que ele tá Lando os luzes A frente do Urs Enquanto o Urs Ele não tem essa pose Que ele tá lando os luzes Então Mesmo que na cabeça do Urs Ele realmente acredite Ter condições De poder bater o Ramon Porque vence Pose clássica Abdominais e coxa E pode vencer O duplo bíceps de frente A gente sabe que Possivelmente O Ramon Ele vai ser muito superior Na pose de costas E essa superioridade Muito grande Pode Transparecer Para as pessoas Que o Ramon Realmente tem um Dois níveis acima Porque realmente tem Então para finalizar O que é que a gente Raciocina aqui A gente raciocina De maneira com que o Urs Tem trazido o feedback Dos átomos Que o físico dele Tá cada vez melhor Porém o Ramon Ele continua evoluindo Muito mais O Urs Ele tem um feedback Do Arnold do ano passado Que se ele entregasse O físico das finais Nas prévias Ele poderia ter vencido E a gente tem um Ramon Que colocou o Sebum Lá contra a parede E deu um aperto Gigantesco nele Então por mais que o Urs Venha numa curva de evolução O Ramon também vem A grande questão Para mim Nesse Arnold Classic Vai ser O Ramon vai conseguir Entregar aquilo Que ele entregou No Olympia Porque o Ramon Vai ter seis semanas De preparação só Se ele não entregar Pelo menos o que entregou No Olympia Para mim é uma decaída E isso pode ser perigoso Agora se ele entrega Pelo menos aquilo Que ele entregou No Olympia Cara sinceramente Pode ser qualquer árbitro Dizendo isso aí Eu não vou conseguir enxergar Em cima desses feedbacks Como o Urs Pode vencer Aquele Ramon Lá do Olympia E principalmente Se ele traz Algo a mais Do que lá no Olympia Esqueça tudo Beleza Então é isso galera São essas as informações Que a gente tem até o momento Esse confronto Vai ser muito bom Durante semana passada Né Essa semana Eu acho O Chris Aceto Chegou a dizer Que o Urs Não iria O Urs foi lá E desmentiu O Chris Aceto Dizendo que ia Então ele quer o choque Com o Ramon O que vocês acham Sobre tudo que foi dito Comenta aí E aquele é Brax O Chris Aceto O Chris Aceto